Então, como que eu faço pra superar as expectativas do meu cliente? Desse cliente seu aí que você rala pra ter, que você passa noites e noites aí pensando, senhor, como que vai ser amanhã? Como que vai ser meu movimento amanhã? Como que eu vou trabalhar? Será que vai ter cliente? Será que não vai ter cliente? Então, assim, pra que você tenha esse cliente com você, vocês precisam superar as expectativas dele a partir do momento que ele adentra dentro do seu banho e tosa? Então, a partir do momento que eu fiz e cuidei dos meus clientes, tratei os meus clientes com carinho, tratei os meus clientes com amor, consequentemente, esse meu cliente, ele voltou e ele trouxe muito mais gente. Então, quando esse cliente traz muito mais gente, pra mim, isso quer dizer que eu consegui realizar mais sonhos e tudo isso porque eu tive uma perspectiva diferente que o meu concorrente tem. Eu falo isso porque eu estou em um bairro e eu estou sendo engolida com pet shops que estão abrindo todos os dias aqui próximo de mim. Mas cada pet shop que abre, são pet shops que estão trazendo pessoas, são gestores que não têm a noção do que é um banho e tosa. É uma pessoa que saiu de uma faculdade frustrada, ou muitas vezes nem é. Eu, quando falo a pessoa frustrada, é o curso que ela não queria fazer. Muitas vezes você faz um curso numa faculdade pra agradar o seu pai, pra agradar a sua mãe. E nunca te agrada, né? Você agrada os outros e se esquece de você, né? Mas a realidade, pra quem está lá dentro, pra quem está lá dentro, se você não fizer exatamente isso aqui que eu estou ensinando pra vocês, todo esse sonho seu vai pra lá abaixo. Vai pra lá abaixo. E uma das coisas que mais me impressionam quando eu falo de beitose, de pet shop, é o atendimento ao cliente. Muitas pessoas acham que vai superar as expectativas do cliente fazendo descontos. Muitas pessoas acham que vai superar as expectativas do cliente deixando na casa desse cliente um pancleto. Você não vai superar as expectativas desse seu cliente fazendo isso. Muitas pessoas acham que vai superar as expectativas do cliente.